Ah lá, rapaziada, já começou a pilantragem, fez o filho e não quer assumir, já tá se escondendo. Cê vai assumir, né? Eu não assumo esse B.O. Não adianta esconder não, Sebastião. Cê vai arrumar um emprego, cê vai me sustentar. Duardona grávida, mano, tendo que sair pra trabalhar na chuva. E em pleno século 2023, isso acontecendo. Vamos pegar as nossas geleias aqui e vender. Isso aqui vai render um dinheirinho bom. Um dinheirinho só pra poder pagar as passagens, né? Eu já tô ficando pobre. Recebemos umas cartas aqui também, ó. Pudim de arroz, você achando que o Luau do último episódio já tava batido, já era inútil? Não. Inútil nada. A gente ganha amizade com todo mundo e vai recebendo mais receitas pra perfeição. E fica ligado que hoje eu vou ensinar uma técnica proibida. Fica esperto que o bagulho só tá começando. Hoje é aniversário do Alex, eu vou fazer um café da manhã completo, a gente já tem a receita. Ovo frito, leite, batata palha e panquecas. Achei uma panqueca no lixo no último episódio. Eu vou fazer a receita com lixo. É pro Alex, então tá bom. Batata palha, eu tenho receita também. O que eu preciso pra fazer batata palha? Batata? Não me diga. O bom é que já conta pra perfeição também. Uma batata, ovo, leite de burra. A gente já faz aqui o ovão frito. E agora eu preciso comprar um óleo. Vou lá no armazém, vou no mercadinho. Você baixa nem pra ir no mercadinho pra mim, pra me ajudar. Vamos lá, gado. Sabadão, vamos abrir. Vamos abrir essa espelunca aí. Cadê o C? Não estou. Vamos lá, comprar um... 200 conto óleo, hein? Ladrão! Já volto aqui em casa. Batata palha. E já liberou. Café da manhã completo. Presentão de aniversário, hein? Cadê o bunda mole? Ih, tá tendo cena. Suspiro. Aquele doce lá. Oi, Eduarda. Olhe pra todos esses livros. Eu não sei ler nenhum deles. Eu sou um analfabeto. Mas não dá pra viver nesse mundo sem um cérebro. Sou inútil. É verdade. Eu queria concordar, mas não posso. Isso é loucura. Você é um gênio? Claro que não. Você só está tentando me machular. Mentiroso! Tô, seu analfabeto. Você fica esperto aí. Não quero cena com você, não. Tô, o seu café. Oito corações. Já dá pra namorar, hein? Já dá pra dar um... Eduardona, Eduardona. Não é disso, não. Isso aqui é menina de bem. Bem idiota. Aí, bachá. Eu entrei de novo. Já tá rolando outra cena. Eu não quero ver você malhando, não. Olha lá, fazendo calistenia. Um, dois... Três, quatro. Ah, eu não quero ver cena com você, não. Na hora que tiver uma cena interessante, eu mostro, tá? Mas, enfim, eu queria dizer que o Oito Corações não precisa mais dar presente pra ele. A véia já... A véia tá quase. A véia já tá em andamento. E o véio? Também. E a técnica proibida. Você quer aprender a técnica proibida? Não. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dar um cola aqui nas minas. Andares 41 a 79. E você vai procurar minério de ferro. Se não vier a escadinha fácil... E veio. Você pode usar o elevador e ficar pulando de galho em galho. Vamos pegar aqui uns 80 minérios de ferro. 80 minérios, 20 carvões. Você vai vir no menu de artesanato. E tá aqui, rapaziada. Bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Você vai fazer aqui umas 20. Quem entende as referências é muito... Idoso. É muito experiente. Deu pra fazer 21 bombas? Eu acho que tá bom. A gente vai tentar ser mão de vaca mesmo. Mas vai dar certo. A técnica proibida, rapaziada. Tô fazendo mó marketing. Se não funcionar... Ganhamos quanto de geleia? 22 mil. Já dá pra bancar 22 viagens pra ilha. Maravilhoso. E agora pra você acompanhar a dica, acorda e já olha a TV. Vê aí se o seu dia é de sorte. Vamos torcer. Tô muito feliz. É tudo que a gente precisa. A única coisa diferente é que hoje tem rainha do molho pra quem tá seguindo a série certinho. Então não esqueça. Pão de ácer. Logo no comecinho do dia você vai pra ilha gengibre. E com essa técnica no vulcão, você vai pegar o morcego mumificado sem tanta dificuldade. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir com comida, com bomba e com a sua piraqueta. Você vai passar pelos bichos. Deixa os bichos. Hoje não é dia de matar bicho não. Você vai ver aonde tem bastante pedra. Vamos pegar uma concentração boa de pedras aqui, rapaziada. Isso. Quebra a pedra errada. Não sei nem distinguir uma pedra que era ensinar. Não, rapaziada. A técnica é boa. Você vai pegar suas bombas, vai colocar e vai sair correndo. Coloca a bomba e corre. Meu Deus do céu. Deixa a bomba fazer um trabalho pesado por você. Se tiver pouca pedra, você não coloca. Mas vai tentando. Você tem 25 aí e 20 e poucas bombas. Um morcego mumificado dropa de quê? De pedra. Pode ser pedra comum. Então você vai tentando a sorte. Vai explodindo. Pouca bomba mesmo. E se tudo der errado, você reseta o dia. Obviamente você vai tentar em andares diferentes, né? Pra dar uma variada, mas vamos lá. Pedrinhas aqui. Pedrinhas aqui. Hoje eu tô com sorte, hein? Já passa pro próximo. Andar 2. Esse aqui vai, hein? Ó. Ó quanta pedra. Põe a bomba e vaza. Vamos lá. Bomba aqui. Os bichos querendo me comer ali. Isso aqui eu não posso desperdiçar, não. Se colocar a bomba já era, hein? Com licença. Deixar aqui um presentinho pra você. Vai explodindo e vai voltando pra ver se dropa o morcego. Fragmento de brasa. Pô, nada bom aqui. Ambulância besta. A técnica proibida falhou. Mas é burro. É porque é proibida que não é pra você morrer, entendeu? É proibido morrer. Não tem problema, calma. Ai, que bosta. Quer ensinar as coisas e faz merda. Não, não. Reseta o dia e faz de novo. Vamos lá, rapaziada. Agora vai. Agora é sério. Sem gracinha. Você tá vendo eu dando risadinha aqui? Eu tô brabo. Agora não. Agora o bagulho fica louco pra vocês, monstro. Anda com o queijo na mão por precaução. E vamos repetindo esse processo aqui em diferentes andares. Uma hora vai aparecer. Essa já é a quarta vez que eu tô tentando. Eu não vou colocar tudo, senão vai ficar duas horas de vídeo aqui. Mas vai dar certo. Não acredito. Você quer ver? Então pera só um minuto que eu tô fugindo do bicho aqui. Ai, olha aí então. Aí, rapaziada. Apareceu o morcego mumificado. Enfim. Não é garantido que qualquer dia vai aparecer. Mas o seguinte. A gente veio no modo pobre. Vinte e poucas bombas. A gente sai explodindo tudo no começo do vulcão. Não deu certo. Reseta o dia. Depois você volta e começa a partida onde você parou. E em diante. Tipo, parei no terceiro. Eu faço quarto, quinto, sexto. Não deu. Faço sétimo, oitavo, no... Você entendeu a ideia? A maluquice? É, sim. Ah lá o malandro lá. Morcego mumificado. Você vai tentando, vai resetando o dia. Se não deu certo, você tenta outro dia. Pode ser que você exploda o vulcão inteiro e não apareça. Fazer o quê? Mas a tecnicazinha é marota, é marota. Dá certo. Eu só tentei umas sete vezes aqui. Eu já tô sem voz. Pra você foi tudo fácil. Tudo mágico. Ah, o Edu foi lá e gravou cinco segundos lá e apareceu. Não. Negativo, senhor. Isto é uma caliúnia. Ah lá, e vou morrer de novo depois de pegar. Burrice. Eu quero ver o que tem nesse baú aqui, pô. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Coco dourado. Tô precisando. Não é aquela coisa que se diga, né, minha nossa. Mas tá bom. Ah, vamos embora, rapaziada. Não tem mais nada aqui, não. Não sei se eu desmaio. Não vou conseguir voltar pra casa a tempo, né? Não. Sobrou um cadinho de bomba aqui, vai. Vamos ver se dá. Aparecer mais um morcego, hein. Já pensou? Porra. Ah, eu vou morrer. Eu tô falando. Por que que você não pede que deixe de ser burro? Dá duas da manhã logo, senão eu vou morrer. Dá duas. Meu Deus do céu. Fui de F mesmo, mas tá bom demais. Objetivo concluído. Ah, e calma aí. Calma aí, meus amigos. Aproveitar que eu tô na ilha, que eu tô com sorte. Cadê as minhocas? Vamos pegar a minhoca aqui, vai. A essa altura do campeonato, a gente não pode mais dispensar minhoquinha na fazenda da ilha. Então, se você ver minhoquinha, vai pegar, porque a gente tá atrás da vértebra de cobra. Mas essa vem, ó. Vértebra de cobra. Mas são duas. Mas tá bom. Já é metade, mano, da cobra. Não ignore mais as minhoquinhas da ilha, por favor. Lembrando que é só aqui na fazenda, tá? Aqui não vai aparecer... Aqui não vai aparecer... Aqui não vai aparecer... Nossa! Ele perdeu o dom da fala. Aqui não vai aparecer a vértebra de cobra. É só lá do outro lado. Armou, rapaziada. Aí sim. Se você não deixou o raio do like no vídeo, você trate de deixar o raio do like no vídeo, vai. Não custa nada, não paga nada. E se você é novo, por que não se inscrever? Tem um monte de dica da hora aqui. Vamos lá. Do ar ao museu. Temos aqui o rabo da cobra. Temos aqui o morcegão. Ah, moleque! E o rabo? Eu tinha o outro rabo do bicho lá e não trouxe. Ô, bicho burro também, hein? A pessoa começa a ficar muito esquecida. Ganhei alguma coisa? Conjunto completo, né? Coletar recompensas. Nós, Dourada, temos quantas? Mais quatro. Deixa eu só pegar no rabo lá. Eu tinha certeza que eu já tinha doado já pro museu, mano. Aí tá aqui. Não só tá aqui o rabo da vó da pan, como tem a cabeça da cobra também. Acho que vai faltar um artefato. A cabeça que eu já tinha. A cauda. Vai faltar dois artefatos, mano. O outro rabo da cobra e a cabeça do ursão. Se você quer ser avestruz, já vai torcendo aí. Já vai comentando que vai chegar a hora. Tamo quase lá. E a Eduardona aí, ó. Ralando, hein? Grávida. Andando na areia fofa. Areia kawaii. Dificuldade, hein? Pra trabalhar. Mas ela vai vencer na vida. Força de vontade! Pazoca já previu que eu tava tomando um couro no vulcão. Já me deu um tônico de energia, um remédio. Ai, caramba. Ganhei 500 conto aqui de algum fundo que eu nem sei o que que é. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra fazenda agora. Ah, tem a sala do Ki. Agora deve dar. Mas eu vou fazer você esperar. Porque o bagulho vai ficar louco lá também. Senão você não assiste. Seguinte, hoje a gente tem um negócio importante pra fazer. Mas primeiro, vamos pegar os cocos aqui, rapaziada. Pra poder trocar por mais cocos dourados. E abrir lá no Cleito também. Pra gente terminar esse museu do caracol. Ter avestruz na fazenda. E aproveitar também agora. Não vamos perder mais toda a viagem pro deserto. Pega um presentinho. Vem cultivar a amizade aqui com a Sandy Junior. E aproveitar que é segunda-feira. Mais um coração completo de amizade aqui com a Jess. Eu falei pra você convidar aquele dia. Vai convidar de novo. Fechou. Deixa eu achar essa desgraça aqui agora. Será que tá estudando, mano? Segunda-feira na escola? Nada bem. Ó, menina. Vem aqui. Vamos pro cinema. Vai matar a aula hoje. Ó lá, Vincente. Ó, tenho ingresso pro cinema. E não vou te dar ar. Vamos lá, rapaziada. Só por obrigação. Compra a geleia azeda pra menina. Ignora esses dois postes aí. E o Sebastião vai me trair de novo. De novo. O que que eu fiz pra merecer isso? Mano, de novo, cara. De novo, mano. Nem tem nem vergonha mais. Poucas ideias com esses caras aí, mano. Eu vou focar no que interessa. Essa menina agora tem dez corações. Nunca mais vou trazer no cinema. Nunca mais vou conversar. Ah, meu Deus. Eu lembrei do negócio. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ai. Ah, Creitão. Peguei o C. Vamos abrir esses coco dourado aqui. Só trouxe um. Tinha mais. Abre aí, rapaz. Bananeira. Aí sim. Olha, que bacana. Seguinte, rapaziada. Bananeira, mano. Vai contar pras coleções. Aqui, ó. Banana. Banana nanica. Banana da terra. Eu vou plantar a bananeira. Só que eu vou fazer um negócio aqui já, ó. Aqui, ó. Ó, burro. A bananeira eu posso plantar aqui. Esse é o lugarzinho certo pra você colocar a árvore. Aliás, eu tenho um vídeo mostrando o layout da estufa. Você pega lá depois. Vamos colher todas essas chirimóias aqui. E agora, agora a gente completa a ilha, mano. Agora completa. 105 sementes antigas. Vamos poder voltar pra ilha e multiplicar essas belezinhas aqui. Eu vou perder o dia inteiro fazendo isso. Mas vai valer a pena. Tá cedo ainda. Vamos ver se vai dar pra encher a ilha. Você aposta que vai encher ou não vai? Vocês não estão nem vendo a grávida de tal baté no escuro ali na chuva. Quanto será que vai render? 223 sementes antigas. Agora vai, rapaziada. Vamos tarar essa terra tudo aqui, vai. Agora a Eduardona vai ficar tarada aqui, hein. Ó, a louca descarada. Louca descarada. Eu acho que enchemos essa ilha aqui então, rapaziada. Eu acho, hein. Será? Então faz o seguinte. Então pega esse print que tá passando aí dessa ilha completa. Ó, né? Nós que voa, bruxão. Ai, Edu, mas esse cantinho você não vai colocar? Ah, não. Daí não vai ficar quadrado, pô. Eu tenho toque. Eu também tenho toque. Ué, mentira. Grava o que eu tô falhando. Grava o que eu tô falando. Isso daqui vai render um milhão e meio por mês sem fazer geleia, sem fazer vinho. Só na preguiça. Eu não gosto de trabalhar não, pô. Preguiça. E esse episódio foi patrocinado pela Pampers. Ó, o fraudão verde dele. Fraudona aí pra futura mamãe grávida de tão bater. O resto do meu dia eu vou vagabundar um pouquinho. Eu já tomei sem voz de novo. E se você curtiu, arrebenta esse botãozinho de like, pede o seu salve, o seu avestruz que vai chegar e eu te vejo no próximo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.